Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção de Deus. Observe, olhe, analise, veja e reflita que toda vida tem um propósito, tem um significado, tem algo para te trazer proveito. O que está acontecendo com você? Que você vai ficar agora, eita, essa situação, veja como algo positivo. Por isso Paulo nos ensina, lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, dá graças. Veja um propósito em tudo que acontece, um propósito de trazer algo melhor para você. Como é que José iria enxergar um propósito sendo vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos? Golpeado pelas costas, pelos próprios irmãos. Sangue! Rapaz, pancada. Mas, o que ele fez? O que foi que aconteceu? Ficou lá. Oh, meus irmãos, oh, meus irmãos, por que fizeram isso comigo? E eu falei, não. Acreditava em Deus, observava que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha algo grandioso na vida dele. Então, independente do que viesse a acontecer, eram apenas obstáculos. obstáculos, ou então, vou dar um exemplo aqui de uma rua, buracos que aparecem, mas ele vai se esquivando, vai desviando, mas vai seguindo, prosseguindo e continua. Da mesma forma, continua e prossiga. E aí, continuou, José chegou ao posto de Faraó, governador de todo Egito. Então, o que era mal, Deus converteu em bem, o próprio José falou a respeito disso. Deus reverteu o mal em bem, a maldição em bênção. Então, essa situação vai trazer bênção pra você. Experiência, ensinamento, fortalecimento, reflexão, vai te favorecer. Veja dessa maneira. Observe assim, mude o seu olhar. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Novo da Alma, te ensinou, curta, comente, compartilhe. E vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. Lembre-se, Jesus está voltando para a Parade.